E todas as mulheres que colocaram próteses de silicone das marcas Rofio e Pipe ou mesmo aquelas que estão com dúvidas vão poder fazer exames de graça a partir da semana que vem no Sistema Único de Saúde. Aquelas que não apresentarem problemas serão acompanhadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Já as mulheres que tiverem confirmação de rompimento da prótese vão ter a cirurgia de reparo custeada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Inclusive as mulheres que colocaram próteses na rede particular. A cobertura inclui tanto quem colocou os implantes por motivos médicos quanto por razões estéticas. A substituição das próteses em caso de rompimento também vai poder ser feita pelos planos de saúde. De 2010 para cá, a Anvisa recebeu 39 reclamações de usuárias com próteses de silicone que se romperam. Mas ao que tudo indica, segundo a Anvisa, essas próteses já foram trocadas. O problema é que os médicos não tinham avisado a Anvisa sobre a questão. Se tivessem avisado, o quadro poderia ter sido diferente. É por isso que em 60 dias vai ser criado no portal da Anvisa um banco de dados para que os médicos informem o tipo de prótese e façam o cadastro do paciente assim que realizarem uma cirurgia de implantes e de prótese mamária. Também vai ser criado um cadastro nacional para usuários de próteses de silicone entrarem em contato diretamente com a Anvisa. A qualquer momento que se verificar um problema que justifique a troca, vai entrar no procedimento de troca que o sistema único de saúde vai garantir.